Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot do Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like No vídeo de hoje vamos trazer imagens vazadas de possível novo robô Ou talvez versão especial Atualização 7.9 congelada A primeira imagem vai estar aqui na tela Um modelo estágio inicial para o novo robô, o Titã O pessoal lá do Reddit acha que é um Capri Também parece, né? Ali a cabeça de polvo dele E o olho aqui, meio preto Só que na outra imagem o olho tá vermelho Aqui eu também acredito que seja um Capri Na outra aqui é provavelmente uma edição especial de arma Que arma será que é? Talvez uma Cramola É a única que não ganhou a Skin Spirit Que eu vou mostrar pra vocês já já Então eu acredito que aqui pode ser uma Cramola Ou as novas armas de Titã Que pode vir com edição especial Porém, isso aqui é só pra depois do evento do Handels Aqui temos a versão do Harpy E a gente errou na teoria Eu falei que era o Siren Mas na verdade quem vai ganhar a Skin de Raposa É o Harpy Na sua Skin Spirit Como tá aparecendo aqui na tela Eu acho que ficou bem bonito Também teremos uma versão especial da Scald Aquela arma de explosão Vai tá aparecendo aqui na tela Quem também vai ganhar a sua Skin vai ser a Rasdor Com a sua versão Spirit E também fazendo um par né Com o Harpy Spirit A Smutra Spirit Deixa aqui nos comentários Vocês acharam essa Skin bonita Do Harpy Da Smutra E da Rasdor Versão Spirit Vocês gostaram? Branca misturada com vermelho Ah, eu achei que ficou da hora Principalmente o Harpy Atualização 7.9 Tá congelada Daí você me pergunta Como assim congelada? Lá no Teste Serve Tá mostrando tudo certinho Como que vai vir pro jogo E congelada Porque vai vir daquele jeito Que tá no Teste Serve Eu tô gravando isso num sábado E já tá aberto o Teste Serve hoje E do jeito que tá Vai vir pro jogo Berremote Fafnir As coisas que levaram Nerf Buff Tudo que tiver lá Do mesmo jeito Vem pro jogo Tá? Fora uma correção de bugs também Que deve vir pro jogo O Titan Handles Parte lutador Parte suporte Ele tem dois modos Que permite escolher O que você quer ser Parece que eles fortaleceram O escuro físico Frontal dele E diminuíram A perda de vida dele As armas de Titã Deisler e Lanter Parece que agora Elas são de 600 metros E o efeito Vai vir do jeito Que tá no Teste Serve O drone Whitewalt É Whitewalt É alguma coisinha Ele ganhou um buff O efeito dele Durava 3 segundos E passou pra 5 segundos Achei bem legal Esse aqui E no caso O último acrescentado Foi o Last Stand O último que foi colocado Pra lista de Nerf Foi o modo Last Stand Também teremos um piloto Do Capri Um piloto cachorro Não sei o que ele faz ainda Certo? Agora sabendo Como que vai vir Os Nerf E buff Pro jogo Na atualização 7.9 Você pode testar Você aí No seu celular É só ir lá Na Play Store Baixar War Robots Teste Serve Você baixa lá Abre sábado e domingo Você pode usar Tranquilamente Fazer seu teste Lá Se você pretende Ver como que vai ficar O Fafnir Berremote Lancelote A Zembre Arma de fogo Arma de ácido Lá é livre Pra qualquer um testar Tá bom? E agora Por último Pessoal Eu sei que é chato O pessoal Falar sobre Rebalanceamento É Nerf Tem gente que não gosta Porém É um fato do jogo Desde o começo Do jogo Existe essa política De Nerf E buff Então Vamos voltar Naquela notinha Porque eu previ Uma Um futuro Rebalanceamento De Titãs Por quê? Porque na votação Lá O Foi Isso que foi No sorteio Do Capri A Pixonic Soltou Soltou Uma votação Pra você Colocar Qual robô Está mais apelão E o segundo Foi o lutador Só que o lutador Não é Robô É Titã Daí ela soltou Na nota Para o lutador Consideramos Um ajuste Quando examinamos Mais de perto A meta do Titã Agora vamos As mudanças Na sessão Servidor de teste Então Quer dizer Que ela vai Organizar Mais pra frente Um rebalanceamento De Titãs Isso De Titãs Quem que eu acho Que vai É Ser mais prejudicado No caso Mais nerfado No jogo Acredito Que um Um forte Concorrente É o Minos Por quê? Porque o Minos Não sofreu Nenhum rebalanceamento Na Na última Atualização De Titãs Ele foi o único Que ficou de fora Por isso Que pode ser Que entre Minos Pode pegar Um nerf Pesado O Murometes Um Um nerf É Razoável E o Lutador Um Nerf Leve Acredito Que vai ser assim Daí você Pode falar assim Nossa Mas o lutador Vai ser nerfado É Você é louco Não sei o que Não sei o que Não sei o que E não sei o que Mas Eu não sei o que Daí vai Eu vou Deixar aqui Vai estar aparecendo Aqui na tela Nesse vídeo Todo mundo Também foi contra Falou que era mentira Que eu não sabia De nada Né E agora Como que fica Né Eu previ Esse Esse acontecimento Isso que foi Quase quatro meses Atrás Esse vídeo Que eu fiz Que o Seria o fim Do Fafnir Que o Harp e o Siren Tomariam o lugar dele Mas o pessoal Falou que eu tava Louco Né Aí ó Se realizou Por isso Que eu falo Vai Ter Rebalançamento De titãs Não agora E assim que eu tiver Uma confirmação Oficial Eu faço um vídeo Pra vocês Assim que tiver Alguma nota Oficial Sobre Rebalanceamento De titãs Eu faço um vídeo E já posto No mesmo dia Pra vocês Então se você Não for inscrito No canal Já se inscreva Já deixa o seu like E até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou